A Associação de Handebol de Viseu, o Académico de Viseu Futebol Clube e alguns ATLs da cidade assinaram um protocolo de colaboração no âmbito do projeto Jogar Mais Handebol. O projeto visa dinamizar o desporto, nomeadamente a modalidade de handebol entre os mais pequenos, promovendo hábitos de saúde e bem-estar. No âmbito deste projeto, as crianças do ATL vão passar a jogar handebol regularmente. É um projeto comum de desenvolvimento da nossa modalidade, mas em primeiro lugar em desenvolvimento das próprias crianças. Todos sabemos da importância do desporto para o desenvolvimento da pessoa humana, não vale a pena estarmos aqui a dissertar sobre isso. E o handebol é uma modalidade que tem componentes em si extremamente importantes para a construção de pessoas sólidas, com bom caráter, com boa educação, com respeito pelo próximo, com capacidade de solidariedade de entreajuda. Era extremamente importante que todos juntos pudéssemos dar as mãos no sentido de termos mais handebol, de termos uma base mais sólida, em que se possa trabalhar toda a formação, incluindo a formação integral das nossas crianças.